Boa tarde, pessoal. Beleza? Começando mais vídeos lá no canal. Se inscreve quem não é inscrito. Bora pra mais um vídeo, galera. Rapaziada, mais um dia concluído. Mais uma semana, né? Sextou, mano? Vamos que vamos pra cima. Bora pra casa, né? Bora pra academia. Na verdade. Na verdade, bora pra academia. Pessoal, pra quem não assistiu o vídeo anterior, vou deixar no canal. Assistam aí, eu vim no DCT.com. Eu explico o que aconteceu no outro vídeo. Mano, só bem, ó, velho. Pneu da moto com a furou. Tô com a moto do meu irmão. Mas é isso mesmo. Deu certo, graças a Deus. Cara, o sol tá tampando a visão aqui, mano. Ô, filha da mãe. Tá de carreta, hein? Vamos que vamos, galera. Cestou, hein? Cestou daquele jeito. Cestou daquele jeito. A moto anda bem, hein, pessoal? Já falei pra vocês. Outro vídeo. Ela anda bem demais, mano. Essa moto, cê é louco. Provavelmente o rodão anel vai tá cheio, né, mano? Fexta-feira. Bastante gente vai trampar de carro. Muita gente aí, vai. De caramba. Salzão aqui tá ouço, hein? Radarzinho aqui de 60. O cara tá vindo na porta aqui, mano. E aí? Vamos lá Vamos lá Olha o Camaro Dois Camaro, tio, dois Você é louco, filho Você é louco, filho Eu nem sei, tem pai Você é louco, filho Você é louco, filho Você é louco, filho Você é louco, filho Essa moto é muito larga Vou parar aqui pra mostrar um negócio pra vocês, galera Minha viseira não tá abaixando, não tá levantando, quer dizer Dá uma olhada nessa horta aqui, pessoal Se liga Olha aqui, ó É que o sol tá atrapalhando Vai dar uma olhada Olha que da hora, mano Olha essa vista Show, né, mano? Show demais essa vista Já se te conta aí, mano Se te conta aí, ó Top, mano Motinha de respeito E galera, pensei bem e vou vender minha moto, mano Vamos que vamos, galera E é isso, mano Parei pra fazer um asfalto aqui E é isso que eu falei pra vocês, galera Vou vender minha moto Já bati o martelo Vou vender, vou comprar uma mais Pelo menos no mínimo uma 400 cilindrada Porque Não dá pra vir trampar De 150, pessoal Não dá Posso comprar até uma dessa mesmo, tá ligado? De 300 Que supre bastante a minha necessidade Mas Eu não vou mais Eu não quero vir mais de 150, mano Você sofre muito, tá ligado? Muito, muito E o negócio que o meu irmão falou É verdade, tá ligado? Beleza, mano Você gosta da sua moto Da sua 150 Gosto pra caramba Mas não dá, mano Não dá, não dá Então eu vou Vou arrumar ela Talvez eu já tenha até um comprador Se tiver um comprador mesmo O cara que eu tô pensando que vai comprar Então eu já tô tranquilo Né? Porque daí eu já posso comprar a minha mais rápido Claro Vou comprar mais pra frente Não vou comprar agora Porque Minha prioridade é o apartamento Né? Mas eu já vou me desfazer dela Porque Tô muito desanimado com ela Muito mesmo Ela serve pra andar na cidade Minha moto pra andar na cidade é uma beleza Agora Pra andar na rodovia não dá Principalmente aqui Não dá Será que a gente tem mais uma neblina? Se tiver ferrou, hein? Olha essa vista aqui, ó Top ou não? Porque a carreta atrapalhou Mas dá uma olhada nas árvores Se não me engano é palmeira, mano Essas árvores aí Bola pra casa que o tempo já tá mudando aqui já Bola pra cá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadarzinho. Cadarzinho. Vamos lá. O caminhão parece que vai tombar, mano. E é isso, pessoal. Se Deus quiser, vou pegar uma outra moto. A moto vai ser da hora. Vai ter vários conteúdos aí de motovlog. Assim como tá tendo esse. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dei passagem, galera. Dei passagem sempre. Cara, não tô nem forçando a moto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A única coisa, pessoal, que é foda nessa moto é manutenção, né? Entre as outras coisas que eu falei no outro vídeo, questão de buraco, ela não é boa, né? Passar nessas ondulações, né? Passar nessas ondulações de asfalto, ela não é boa, mas... e é manutenção, né? Mas de resto, mano, excelente moto. Tá, cara, tá, cara, tá ali. Vamos lá. Ah, merda, mano. Esse cara é louco, velho. O que não espera, mano? Um monte de carro aí. Oi. Tô aqui, né, velho? Ih. Cara, eu tô brigando, mano. Ih. 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 Olha o Paulão, mano. GTI, tá bonito, hein? Ih. 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 Mano, só na hora de fazer a curva que eu me perco um pouco, velho. Porque não tem o tanque aqui, tá ligado? Aí eu me perco, mano. Ih. 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 É, pessoal. Pra quem ficou até aqui, muito obrigado. Estamos chegando ao nosso destino. Vamos pra academia agora. final de semana. O final de semana tá só começando, beleza? Tchau. 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 Valeu, fui!